Abertura Ela é o início de tudo, o ABCD, de lá, caminhos do mundo e você O jeito engraçado ou implicante do irmão, a mãe que sim, no sim e o não O pai quer ser cabeça, mas é mesmo coração, a vida é interrogação Mamãe, vou ser herói, e eu a bailarina, pai, é que me dói, o que será? É hora de dormir, que linda essa menina, príncipe valente ele será Ela é o início de tudo, o ABCD, de lá, caminhos do mundo e você Abertura 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 Mamãe, vou ser herói, e eu a bailarina, pai, é que me dói, o que será? É hora de dormir, que linda essa menina, príncipe valente ele será Abertura 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 Abertura